Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz Tudo o que determinou em seu coração Capacita os chamados, fortalece os seus braços Pois a obra é dEle e não falhará Quando Deus escolhe alguém, vou obedecer Custe o que gostar, é sempre o melhor Ele cumpre a palavra, que desboa e agrada teu Perfeita é a vontade do Senhor Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar E viver com o amor inteiro, o que Jesus conquistou Ele te fez um sonhador, qual o propósito e uma visão E nada vai testar os planos do Senhor O seu vencedor Escolhido, deixe o ventre da sua mãe Creia nisso, é a palavra do Senhor Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz Tudo o que determinou em seu coração Capacita os chamados, fortalece os seus braços Pois a obra é dEle e não falhará Quando Deus escolhe alguém, vou obedecer É bom, né pessoal? Custe o que gostar, é sempre o melhor Ele cumpre a palavra, que desboa e agrada teu Perfeita é a vontade do Senhor Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar E viver com o herdeiro, do que Jesus conquistou Ele te fez um sonhador, qual o propósito e uma visão E nada vai testar os planos, diga isso Deus te criou Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar E viver com o herdeiro, do que Jesus conquistou Ele te fez um sonhador, qual o propósito e uma visão E nada vai testar os planos do Senhor Obrigado meu Deus, aleluia!